Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em dever de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim Que a solidão não doeu só em mim Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento 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 Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um dano complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por perto Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Seixando Eu deixei chorando a me abençoar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri em nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu danse mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Você mente tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Que não quer me enganar Que não quer me enganar Me ama de verdade No meio da conversa No meio da conversa De um caso terminando, um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando, a lógica de tudo E o desamor que chega, depois que um descobre Que o outro não se entrega, quem vai sair arruma As coisas foi na mala, enquanto o outro fuma Um cigarro na sala, e o coração palhaço Começa a bater forte, quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E hoje um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido, cura de amor, e foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Mas barba lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe diz obrigado E põe aquela roupa, que agrada o seu amar E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de veras e amor de sobremesa E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão, que tens Dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão, que tens Dois corações, dois corações e uma história A força da paixão, que tens Dois corações e uma história Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode trovar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode trovar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver O toque do seu telefone Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata, dona do meu coração Você é uma paixão lindo a moda Um gostar, morar de moda Minha busca e solução Te amo assim Em dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem que ter o amor de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o amor de mim Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem que ter o amor de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Jamais ele vai te manter Jamais Solidão, palavra forte, o amor é maior Solidão é tão doída, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só como é que irá Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir Você pode vir, você pode vir Você pode vir, de coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só como mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes, não quero sofrer Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Você chegou, me deixou sem saída Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você chegou, me deixou sem saída Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou, me deixou sem saída Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou, me deixou sem saída E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Você chegou, me deixou sem saída Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Eu te agradeço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você 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 Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo Menina, bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes, espelhos, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Menina, bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você E aí, yeah, yeah, yeah Meia noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina, bebendo, você tem um jeito sereno de ser Menina, bebendo, você tem um jeito sereno de ser Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esquecer Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De viver Aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Me mexem tanto com minha cabeça A distância A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De ter você comigo novamente A distância A distância A distância A distância Todas vezes Em silêncio Desejei sumir daqui Quantas vezes em silêncio Ir buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava, fez um braço Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Música Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Vai entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Amém. Amém. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do nosso 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 amor. Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem, viaja no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração aguado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mau conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer É mais um dia sem você É mais um dia sem você Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento, dói por dentro E a cor não quer parar de machucar Não quer parar de machucar Sentimento, dói por dentro Teu coração não quer ninguém de teu cu Sentimento, dói por dentro E a cor não quer parar de machucar Não quer parar de machucar Sentimento, dói por dentro E o coração não quer ninguém de teu cu Fala pra mim, diz a verdade Fala pra mim, diz a verdade Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber Fala pra mim, diz a verdade É 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 a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade, o que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem, desse medo que machuca a gente Tá tudo errado, um fogo cruzado, e a gente não consegue se entender Porque não me telefona, dê notícia de você, liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata, é uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata, é uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o fim A sonda conta agora chega, está escrito em seu olhar Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o fim O sentimento quando acaba, o coração então desapa, a vontade de chorar O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo, nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Se você já não me quer mais Já não te sinto em meu abraço Vai ser melhor Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Tá tudo bem Tá tudo bem Não tem sentido Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre que eu tento te esquecer Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Esquecer Esquecer O seu amor Baby, não consigo Esquecer O seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto Me livrar de tanto Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez Ela fez em tanto Ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Sem ti Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão É coração Vem com longa É coração Vem com Absolutely É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer, meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dois demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dois demais te perder Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha luz da nariz Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem me tirar Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Vem me tirar Vale a minha rok Dessa saudade Outra vez aqui De frente pra você Querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto, alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus Volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida Pode deixar um homem Que ainda não tem seu destino Não aprendeu a lição Não aprendeu a lição Eu não vejo saída Eu não vejo saída Todos os conflitos da terra Desaparão em mim O Deus Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Queria uma noite de prazer Pra aliviar a boca Da solidão E de repente Alguém lembrou Você Sofri mais uma vez Eu disse não Procurei a porta Pra sair Eu tentei de tudo Pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão Dentro de mim Dentro de mim Juro eu nunca Nem ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada Sem sentir Estava perto do meu coração A pele e o desejo A pele e o desejo A me impedir Pra mergulhar de vez Nessa paixão De todas as maneiras De todas as maneiras Eu menti Te amo Não dá pra esconder Te amo Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Não dá pra negar Não dá pra negar Pra mergulhar Pra mergulhar de vez Nessa paixão De todas as maneiras Eu menti Fui embora Mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão Foi uma explosão Dentro de mim Júlio Eu nunca amei Ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Obrigado. Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Sem você na minha vida, quase morro de ciúme Sem você na minha vida, quase morro de ciúme Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Conta a verdade Se tem saudade Pra que mistério Se ligar Numa porra Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas todas Daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não, 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 não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não, se lembra quantas vezes rimos juntos ao discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar Só fez acontecer o que tá rolando Conta a verdade Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Uma boa Fala sério Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim Que você fez Ou você me deixa viajar Tá sempre nesse sonho Ou então Ou então me mata de uma vez Não, não, não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não, se lembra quantas vezes rimos juntos ao discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar Só fez acontecer o que tá rolando Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Liga Numa boa Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Liga Numa boa Fala sério 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 Se o beijo Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Sei que sou assim Intransigente e complicado Até demais Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo Preciso de um tempo Um motivo a mais E as vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo O master deixa um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Deixar de amar É na distância É na distância que eu descubro Que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você De você Que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver De te ver Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás De te ver Eu reconheço Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo um motivo a mais E as vezes eu preciso E as vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo O master deixa um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Deixar de amar E é na distância que eu descubro Que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Vai longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Não vai, onde a dor se esconde Não vai, que a felicidade Deve ser apenas sua Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Tanta gente, tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte